Eu adoro maquiagem. 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 Sexta-feira sempre é um momento de alegria. Porque tá terminando a semana, e aí a gente tá cansado, mas a gente tá feliz, porque a gente sabe que vai ter um tempinho só nosso. Hoje eu tenho uma reunião importante com uma pessoa que eu não conheço direito. Então eu prefiro fazer uma maquiagem mais discreta, né? A primeira coisa que eu vou passar é o BB Cream, né? Porque ele é a base de tudo. Eu gosto de passar ele no rosto todo, pra ter uma cobertura assim, uniforme. E aonde eu preciso de dar uma disfarçadinha a mais, eu uso mais um pouquinho de produto. O BB Cream de Natura Una, que é a base multi-benefícios, combina protetor solar, primer e creme de tratamento com ativos clareadores e antissinais. Tá, eu vou com o corretivo, pra ficar, tipo, incrível, pele perfeita. E aí vem o blush, porque precisa de dar um arzinho saudável, né? Apesar de eu não gostar muito de o blush marcado, eu acho que o blush é importante. Então eu passo ele assim, mais levinho, pra ficar com aquela carinha de saudável, né? De que dormir direito. Aí vou com a máscara, que a máscara é a parte da maquiagem que eu mais curto, assim. E o cílio poderoso é tudo. Então eu passo bastante. Essa máscara especificamente é ótima, porque ela tem esses dois passos. Então dá pra ficar com ele alongado e com volume e rapidinho, assim. Não precisa nem ficar passando muitas camadas. E por último, pra arrematar, vem o batom, que é o nude, mate. Eu gosto bem de batom mate, assim, não gosto muito de brilho, porque o nude até tem uma fixação melhor que eu acho. Pra ficar, assim, do jeito que eu queria. Bem discreta. Guer, por natureza, gosta desse multitask. Quanto menos produtos ela usar, melhor. Porque aí ela precisa de gastar menos tempo nisso. Então acho que a praticidade aí vem. E é um produto que é super útil pra mulher moderna, que vai passar um creme que vai hidratar, que vai proteger e que vai uniformizar a pele. Então é, tipo, né, gênio. É uma coisa da atualidade mesmo, né? Da gente querer abraçar o mundo todo e acho que a gente consegue, assim, do jeito da gente. Dá pra fazer um pouquinho de cada coisa e ser feliz.